Da boate Gruta Azul, casa de show para maiores de idade em Porto Alegre. Tiago compartilhou um registro da ex-mulher, um pouco depois da confusão, já em casa. Em casa. E bem pianinha, escreveu ele, que também publicou uma foto que a ex-mulher tirou dele quando ele chegou na boate com a polícia. Atenção, prostíbulo vagab... Gruta Azul. Vai ser assim agora, exclamou. Grávida do primeiro filho do ex-casal, foi Andressa que revelou que Tiago estava com policiais no local. No Instagram, a modelo desabafou sobre o ocorrido e contou que o ex-parceiro afirmou que ela estava usando drogas. Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho com a polícia. Quer mandar me prender por quê? Vim fazer show. Não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas. E foi ele que me deixou grávida começou ela. Estou há mais de 7 anos sem usar drogas. E não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente não está mais junto. Não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Está aqui na frente com a polícia. Tem noção disso? Quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo. Agora vou voltar a comer minha jantinha, porque depois tenho que trabalhar, me apresentar, acrescentou. Tiago e Andressa Urache estão vivendo uma separação conturbada. Nas redes sociais, a modelo chegou a expor uma série de trocas de mensagens com o ex-marido, e chegou a afirmar durante a sua participação no A Tarde é Sua, que o empresário estava querendo interná-la. O que você está achando da atitude do casal? Deixe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo? E quer se manter informado de tudo o que se passa no mundo dos famosos? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações e assista o nosso próximo vídeo. Até mais!